Olá amigo de casa, está começando mais um programa da TV Churrasco. Eu sou o Valtão e hoje estou aqui com a minha amiga Gabriela Pescarini, a Gabi. E hoje, quinta-feira, é dia de Prazer Alacarte. Ou seja, uma super receita, uma dica maravilhosa. Só apresentando, a Gabi é nutricionista e a especialização dela é realmente fazer substituições. E alguns alimentos que engordam muito, por outros tão saudáveis e que vai fazer o equilíbrio na alimentação, certo? E tão gostosos quanto, Valtão. Então no seu próximo evento, no seu próximo encontro ou para o dia a dia, uma bela sugestão. Isso aí. O que você vai apresentar para nós hoje? Eu vou fazer hoje um purê de raízes, que é uma ótima opção para substituição do arroz e feijão, que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia. E as raízes são ótimas fontes de carboidrato, porque elas têm baixo índice glicêmico. O índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato do alimento vira açúcar no sangue. E ele faz com que a gente engorde. Os alimentos de alto índice glicêmico engordam mais. Então o ideal é que você consome os de baixo. E é o que a gente vai fazer hoje. Vamos lá. Gente, então anotem os ingredientes. Mandioca, mandioquinha, cenoura, caldo de carne caseiro, pimenta do reino e sal a gosto. Tudo que vai utilizar, facílimo de encontrar, quitando a mercearia, supermercado... Qualquer lugar. Então a única coisa diferente aqui é o caldo que você preparou, né? Exato. É um caldo de carne caseiro e a gente vai deixar a receita para vocês. Compartilhando aí no nosso site. Fechou, tranquilo. Qual o procedimento? Posso te ajudar em alguma coisa? Valtão, só colocar os vegetais na panela. Vamos lá, então. Tá aqui. A gente vai... A água já está pré-aquecida, viu? Só cuidado para não trabalhar com a água fervendo para não queimar, gente. É isso aí. A gente vai levar... Fica bom mesmo? Fica ótimo, você vai... Então, essa é uma das receitas, uma das orientações para quem está realmente disposto a mudar o estilo de vida através da alimentação. Exatamente. Eu quero trazer para as pessoas opções de coisas saudáveis e gostosas para utilizar no dia a dia. Porque as pessoas acabam caindo na mesmite, né? Fala em fazer um regime, é um martírio, né? Um martírio, e não tem que ser um martírio. Ele pode ser gostoso, na verdade a gente tem que gostar do estilo de vida para conseguir manter. E essa receita, dentro de uma orientação, quantas vezes por semana a pessoa normalmente que faz um acompanhamento com você? Qual que é a orientação que você dá? Duas, três vezes? Posso fechar? Pode, pode fechar. Voltão, é super individualizado, mas assim, para as pessoas que têm o costume de consumir, por exemplo, o carboidrato no almoço e no jantar, o arroz e o feijão, a farofa, o pão, pode ser substituído facilmente pelo purê de raízes. Bom, colocado no fogão. Agora 20 minutos de pressão e o caldo eu não coloquei porque ele vai só no final para bater o purê. Já foi feito o cozimento. Isso mesmo. Agora você vai fazer o final do procedimento. Agora é só finalizar. Tá. É só colocar o caldo de carne caseiro. Voltão, você coloca o sal e a pimenta para mim, por favor? Vou lá. Vê a hora que basta, hein? Tá bom, a gente acerta depois, se precisar. Tá ótimo, obrigada. Fechou. E agora é só bater, gente. Pronto? Prontinho, Valtão. Quer passar para mim aqui, já? Pôr no cantinho aqui. Agora, eu estou com uma dúvida. Você está falando de fazer uma substituição do purê, mas vamos imaginar que eu tenho um dos convidados no meu evento, né? Que eu estou recebendo em casa, não goste de nada muito batido. Tem possibilidade de ou só para acompanhar como salada ou fazer ele mais pastoso? Como que você orientaria? Valtão, isso fica a critério de quem for comer mesmo. Dá para deixar ele mais pedaçudo, dá para deixar ele mais rústico, dá para controlar a cremosidade na quantidade de líquido que coloca. Bom, agora a parte mais interessante, né? Eu fico esperando esse horário nos programas. Vamos lá, Valtão. Vamos lá, pô. Eu já estou armado aqui. Obrigada. Obrigada. Gabi, muito obrigado pela sua presença. Vamos lá? Vamos lá. E delicioso, hein? Que bom que você gostou, Valtão. Logicamente, porque eu não adoro especiarias, eu vou, na minha, eu vou colocar algumas especiarias aqui no meio. Fica à vontade. Com certeza, né? Dá para colocar até um alho poró para bater junto, dá para mudar um pouquinho a receita, colocar um louro. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do Valtão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Muita paz.